Oi, pessoal! E aí, como vocês estão? Espero que muito bem! Bom, gente, hoje eu trago um vídeo incrível para vocês, espero muito que vocês gostem, ok? Vamos conferir? Bom, pessoal, eu selecionei com muito carinho para vocês esses modelos de vestidos estampados, com muitas cores vibrantes, com muitas cores neutras, suaves, leves, são vestido para essa tendência do verão. A primavera é a melhor ocasião e oportunidade de usarmos vestido com muitas estampas, essas estampas que realmente encantam e chamam a nossa atenção. Esse vídeo traz muitas novidades para nós que gostamos de um vestido longo, de um vestido midi, de um vestido tubinho, até mesmo de saias e blusinhas. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje. E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando aí o seu like carinhoso. E aqueles que não forem inscritos no canal, corra, se inscreva, eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? São vestidos lindíssimos, com cores vibrantes, cores mais suaves, e até mesmo essas estampas que estão fazendo um maior sucesso na primavera. Eu tenho certeza que algum desses modelos você vai se identificar. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre cada look, ok? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!